Que haja paz em tua vida, que haja paz em tua vida, que teus sonhos sejam realizados, que teu lar seja abençoado e iluminado pela lâmpada que é Cristo Jesus e que a fé e a esperança reinem em tua alma e coração. Que nas lutas e batalhas do dia a dia encontres em Deus forças para lutar e que nunca desistas de passo a passo caminhares rumo ao teu objetivo principal, que é o de alcançares o reino dos céus. Nossa vida é uma viagem, onde nem sempre nossos olhos contemplarão belas paisagens e estradas que nos sejam favoráveis para um transitar seguro e tranquilo. Teremos sim, claro, muitos dias ensolarados e radiantes e caminhos bem pavimentados para seguir. No entanto, em alguns trechos, enfrentaremos noites sem estrelas, ventos bravios e fortes tempestades, além de lugares abandonados e perigosos, onde homicidas e ladrões estão sempre à espreita, aguardando para agir contra nós. Tudo isso nos faz reconhecer a necessidade da oração, para que tenhamos a divina proteção do Senhor, enviando-nos seus anjos a fim de nos livrar dos grandes males que já cobrem boa parte desta terra. Hoje estou aqui para te dizer que te mantenhas firme e confiante nesta tua aprovação, pois o que estás passando não terminará em derrota, mas numa grande obra pela qual o nome de Deus será glorificado e que faz parte dos muitos sucessos que alcançarás em tua longa e ungida carreira. Se continuares a combater o bom combate, verás o impossível se tornando possível. As noites escuras, frias e tristes, se convertendo em dias alegres, clareados e aquecidos pela santa palavra de Deus, que nunca deixará de operar em teu favor. O fim desta mensagem será exatamente como o começo dela. Que haja paz em tua vida, que teus sonhos sejam realizados, que teu lar seja abençoado e iluminado pela lâmpada que é Cristo Jesus, e que a fé e a esperança reinem em tua alma e coração. O fim desta mensagem será glorificado. O fim desta mensagem será glorificado.